Não vou nozica pra animar Mas como é que eu vou no bebê, acalmando Acho que preciso cantar bem baixinho E eu falar besteira só um pouquinho Dorme, dorme, dorme Criancinha bem chatinha Se chorar, eu não sei o que fazer Trocar cocô Isso eu não vou fazer Cala a boquinha, você vai dormir Todo cagadinho Se está com fome, desculpe, já comi Dorme, dorme, dorme Criancinha com xixi Um dia você vai crescer e amar Agora só quero que você na calar Cheirinho de coco, eu sinto no ar Vai dormir assim mesmo, não vou limpar Criancinha dorme, dorme, seu chatinho Suginho ou limpinho, feche os olhinhos Dorme, dorme, dorme Criancinha bem chatinha Se chorar, eu não sei o que fazer Trocar cocô Isso eu não vou fazer Cala a boquinha, você vai dormir Todo cagadinho Obrigado por calar sua boquinha Meu nome é Jax Eu não gosto de criança Já dormiu, não, então dorme, seu chatinho Já dormiu, não, então dorme, seu chatinho Pediram uma música pra ninar Mas como é que eu vou um bebê acalmar Acho que preciso cantar bem baixinho E não falar besteira, só um pouquinho Dorme, dorme Criancinha bem chatinha Se chorar, eu não sei o que fazer Trocar cocô Ah, isso eu não vou fazer Cala a boquinha, você vai dormir Todo cagadinho Obrigado por calar sua boquinha Meu nome é Jax Eu não gosto de criança Já dormiu, não, então dorme, seu chatinho Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima Até a próxima